Amigos do Porta Carta, cê 24 horas, bom dia, manhã do dia 6 de agosto, uma terça-feira, dia nacional dos profissionais de educação, dia nacional dos profissionais de educação, um dia importante, um dia importante. Mas, eu pensando aqui, avaliando, gente, houve nas últimas décadas um crescimento inversamente proporcional na educação pública e privada, enquanto as instituições privadas cresceram, melhoraram, disputaram entre si o primeiro lugar do pódio, ficam felizes com os números apresentados. A educação pública tem deixado a desejar. Não vou entrar no mérito da questão de quem é a responsabilidade, até porque quem sou eu, quem sou eu para fazer um julgamento dessa magnitude. Mas, olha só, eu alcancei uma época em que o professor era sua excelência, o professor. Hoje, existe uma falta de respeito com esse valoroso profissional, um desrespeito que começa na sala, pelos alunos, passam das reuniões com os pais, que às vezes querem tomar as dores do filho, não defendendo o filho, que tem que defender o filho, mas defendendo a atitude errada do filho. Alguns se equivocam e fazem isso, e vai aí o desrespeito ao profissional, chegando até aos gabinetes dos governantes, onde vem a questão de condições de trabalho, salário, enfim. Só que, a categoria também, ela com o tempo foi se mobilizando em sindicatos. No início, eu achava que sindicato era coisa para baderneiro. Confesso, me perdoem, na minha santa ignorância, cheguei a pensar isso. Depois, eu vi que realmente era um instrumento de luta, de defesa da categoria, mas o tempo foi modificando isso também. Hoje, a gente percebe, claro que não todos, mas alguns, são instrumentos de defesa de partidos políticos. Esquece o interesse da categoria e defende os interesses dos líderes sindicais em relação a grupos partidários, o que é péssimo. É péssimo, porque o sindicalizado, o sindicato não deveria, os sindicatos, aliás, enquanto deveriam ficar defendendo bandeira partidária. O profissional em si tem a liberdade, agora a instituição fica complicada, né? Porque se é aliado de um governo, como é que vai lutar contra ele? E, principalmente, nessa política atual, onde o aliado só vê qualidade e o adversário só vê defeito. Essa é a regra. Então, a gente lamenta essas mudanças que aconteceram. O que eu falo aqui é fruto da minha opinião. Quem diz que eu adoro não vai estar errado, porque a opinião é algo muito individual. Mas eu estou dizendo baseado em coisas que eu vejo. E olha que eu procuro ver sempre um palmo adiante do nariz. E, quando eu vejo um palmo adiante, e que vou externar essa visão através da fala, eu gosto de medir cada palavra para não ter que engolir depois. Então, hoje, no Dia Nacional dos Profissionais de Educação, o nosso abraço para essa valorosa categoria, porque é valorosa, sim. É quem prepara o nosso futuro através da educação dos nossos filhos e netos. E, com certeza, por pior que seja o governo, por piores que sejam os governos, por piores que sejam os líderes sindicais, ou até mesmo por menos qualidade que tenha o profissional da educação, mas essa categoria vai ter sempre todo o meu respeito, minha admiração. E, quando eu digo isso, é você, professor. Você que é professor e que sabe que eu lhe conheço, que você me conhece, sou seu fã. Pode ter a certeza disso. Aconteça o que acontecer, eu sou fã de professor. É uma categoria valorosa, guerreira e guerrida, com imperfeições, é claro, mas, como diz a música, as qualidades cobram os defeitos. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós e em especial essa categoria maravilhosa. Portal JC, 24 horas, com você.